Olá meus amigos, meu nome é Ricardo Norte e sejam bem-vindos ao meu canal. Se você gosta de esportes de força, strongman, powerlifting, musculação, gosta de assuntos relacionados ao desenvolvimento humano, poder do subconsciente, psicologia do esporte, você está aqui no lugar certo. Se inscreva no meu canal para conhecer um pouco melhor sobre a minha história, sobre a minha carreira. Hoje nós vamos falar um pouco sobre psicologia do esporte. Sabe aquele friozinho na barriga que nos dá só de pensar em uma competição importante que já está chegando? Aquela insônia que nos dá na semana que antecede a uma competição importante, numa corrida ou num dia de treino? Pois bem, esse sentimento é descrito como ansiedade. E é absolutamente normal que ele apareça em toda situação que nos demanda maior dedicação e atenção. Antes de pensar que ele é só uma coisa negativa, que é uma coisa que realmente, uma ansiedade exagerada, exarcebada, pode nos imobilizar. Mas também é esse mesmo sentimento que nos faz seguir em frente. É exatamente aí que entra uma das teorias mais conhecidas dentro da psicologia do esporte, que é a teoria do U invertido. Então, à medida que a performance do atleta começa baixa, desde um estado de baixa ansiedade, de apatia total, de quase sono, a performance vai melhorando à medida que essa ansiedade aumenta, até chegar no nível ideal, sendo que na ponta do outro U tem a ansiedade exarcebada, que de forma alguma vai ser benéfico para a sua performance. Dizem-se de diferentes tipos de esporte para diferentes níveis de ansiedade ideal. Vamos dar, por exemplo, dois esportes que eu pratiquei e pratico. O powerlift, como por exemplo, é um esporte que exige o máximo de ativação de fibras brancas de velocidade em um curto período de tempo. Para você levantar uma repetição de carga máxima, que é um esporte que não exige muita tomada de decisão e pouca cognição. Então, você pode ativar mais a sua ansiedade, a sua excitação, e não pode entrar muito dormindo nos minutos que antecedem a sua entrada no tablado para levantar o peso. Existem também os esportes de luta. Você tem que entrar ativado, mas concentrado ao mesmo tempo. Então, tem que achar o nível ideal de ansiedade, de acordo com a teoria do U invertido, que não atrapalhe a sua cognição, porque o nível de ansiedade alto e exacerbado, ela pode interferir no seu gasto energético. Você pode cansar antes do tempo, interfere muito na tomada de decisão, da concentração. É importante para o indivíduo saber reconhecer momentos estressantes, onde o alto rendimento é necessário. Como, por exemplo, saber reconhecer ambiente de treino, ambiente de competição. Pois são exatamente nesses momentos estressantes que ele vai ter que tirar forças de dentro de si para superar seus limites. Então, é fundamental que ele ache seu grau de estresse ideal. A ansiedade nada mais é do que uma resposta psicofisiológica em situações interpretadas como estressantes. E os fatores que influenciam essa ansiedade para cada pessoa são diferentes, são únicos, dependendo da personalidade de cada indivíduo. Em algumas, situações diferentes vão trazer ansiedade e outros não. E tudo que gera ansiedade, nós temos também que verificar como que esse indivíduo interage com essa ansiedade que ele está sentindo. Bom, a minha conclusão perante a todo esse assunto de ansiedade e medo nos dias que antecedem e no dia a dia da competição importante ou evento importante que você tem pela frente é a seguinte. Eu aprendi que por mais que eu tenha ido atrás de religião, de livros de autoajuda, física quântica, mentalizações, para mim conseguir os objetivos que eu quero, por mais que você tenha aprendido a meditar, que faça regressão, que faça hipnose, no dia D todo mundo vai ficar ansioso. Não existe um atleta de alto nível, Michael Phelps, Mike Tyson, que não vai ficar ansioso ou com certo receio, principalmente de fracassar no dia D. Então a minha recomendação é que continue fazendo isso para alcançar os seus objetivos e que principalmente aprenda a conviver com esse sentimento que é natural do ser humano, todo mundo tem. Quanto mais você aprender a conviver com isso, saber que isso vai passar, você já notou que quando você vai dar uma palestra fica com vergonha, se tremendo todo e depois de cinco minutos passa? Na competição é igual, depois que você aquece, faz a primeira luta, as coisas começam a fluir naturalmente. Então você já tem que ir preparado para isso. Aprenda a conviver com isso. Então, meus amigos, vou ficando por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um clique para se inscrever no meu canal, dê um joinha, dê um clique no sininho aí e para que a gente possa se encontrar mais vezes e debater assuntos tão importantes como esse. Um grande abraço a todos.